Vídeo de recebidos repleto de novidades capilares no ar agora Só recebidos de cabelos, meus amores Vocês vão ficar assim, de boca aberta Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês Como vocês podem ler aqui no título Hoje eu trago vídeo de recebidos Com recebidos capilares, babado, confusão e gritaria na pracinha Vou começar mostrando logo pra não me estender muito Esse vídeo ficar com meia hora Porque eu sei que agora a moda é 3 segundos de vídeo Mas aí, né, estamos no YouTube, plataforma de vídeo longa é sobre isso Mas vamos embora, meus amores Não esqueçam de comentar aqui, deixa um coração Deixa um coração aqui que eu vou curtir, vou reagir Vou responder, deixa um coração da cor dessa blusa Um coração rosa, babado, confusão e gritaria na pracinha Não esquece de comentar qual o produto que você quer resenha pra ontem Já comecei alguns testes por aqui Mas já comenta o que você quer resenha pra ontem Porque a gente já faz o que? O babado do fone, meus amores Vamos embora porque é muita coisa Olá pessoal, tudo bom? Recebi hoje uma bolsinha de Natura Da querida Fab Cosméticos e Perfumaria Que ela arrasa ou arrasa Eu vou deixar o arroba dela aqui Se você daqui de Recife, região metropolitana Corre lá na loja da Fabi Pra garantir os seus produtos de Natura Ela vende vários produtos Natura, Boticário, Eodora, enfim Vários produtos mesmo e ela arrasa na Natura Gente, esses lançamentos aqui vocês não estão entendendo Vocês viram que eu comprei no vlog Que saiu recentemente Eu fiz comprinhas de quatro itens Na loja física do Rio Mar Gente, eu testei ontem O shampoo, o condicionador e o living Nossa! Cheguei a noite na academia Cabelo suado, suado Cabeça suada, pingando, coçando Lava cabelo, abre cabelo Gente, eu fiquei assim Numa surpresa com o shampoo O condicionador e o living Não utilizei a máscara De reparação Gente, esse efeito aqui Que vocês estão vendo Tá misto Porque eu utilizei O produto ontem Quando o produtinho de Fabi chegou Que ela mandou pra mim A linha hidratante Aí eu apliquei no meu cabelo living E fiz uma placa Com a temperatura de 150 Só pra dar uma alinhada no meu cabelo Porque meu cabelo tava, gente Numa acidosidade Um cheiro tão bom Que eu acordei hoje Aí o meu lulu de setinho Saiu assim do cabelo O cabelo Aquele cheiro Meu travesseiro tá com o cheiro da linha De reparação Que é um cheiro muito bafônico E eu recebi três itens Fabi, muito obrigado, meu amor Você arrasa Eu recebi esses itens Da linha de hidratação Natura todo dia Eu confesso pra vocês Que me surpreendeu muito Não tava botando muita fé nessa linha não, viu? Mas assim, nossa Gente, esse aqui é o spray Que ele possui múltiplos benefícios Inclusive a termoproteção Da linha de hidratação Vem com 200ml E tem tecnologia prebiótica O spray hidratante A fragrância dessa linha De hidratação Tá um cheiro Delice Cherry Porque ela possui O aloe vera E a maçã verde Ai, Jesus Gente, o cheiro tá muito gostoso Gente, o cheirinho Dessa linha Nossa Ai, gente É um cheirinho Sabe? Fresh Levemente cívico Lembra A maçã verde Me lembra muito Inclusive o O verdinho De queratim bond De queracis A fragrância Lembra muito Muito, muito, muito Real oficial E eu tô em love Com esse spray aqui Os demais itens Dessa linha Eu não testei ainda Que veio o condicionador O condicionador Vem com 280ml E essas embalagens Estão lindinhas E o shampoo Que é um azulzinho Transparente 300ml Eu não testei Esses aqui Mas eu já testei De reparação E é babado Ela também Mandou algumas amostrinhas Porque ela sempre manda Porque ela fecha Ela é dessas E ela é daquelas E aqui veio uma amostrinha Do hidratante Todo dia De limão siciliano Perfuminho De natura Essencial Um é o sentir E o outro também É o sentir Esse aqui é feminino E o outro é masculino E o outro é não binário Queixa aqui Merrick já De natura eco Xabi meu amor Muito obrigado Gente Eu confesso que é assim Impressionadamente Estou impressionado Com essa linha De natura todo dia Porque tem A natura lúmina Que tem uma tecnologia Bem babadeira Enfim Eu achava que essa linha Que ela vinha Com a tecnologia menor Sabe Não vinha com tanta potência Igual a tecnologia De lúmina Mas é essa aqui Todo dia Bati na câmera Esse efeito aqui É da linha De reparação Shampoo Continuador E leave E o spray De hidratação Gente Eu estou assim Em choque Com o cheiro do cabelo E com a textura Do meu cabelo Parece que eu utilizei Uma linha assim Importada Caríssima Sabe Muito cara Aplausos para a natura E de lançamentos Mais lançamentos Porque eu falei para vocês Que estava babadeira Esse vídeo O vídeo está babadeira Gente Eu recebi uma caixinha Linda Maravilhosa De Haskell Gente Equipe Haskell Muito Muito obrigado Eu fui no estande da Haskell Na Beauty Fest Estava arrasando E eu recebi Uma cartinha Que eu adoro Quando eu vi Com uma cartinha Babadeira Express Kits Recebi uma cartinha Aqui da Haskell Com lançamentos Gente E o cheiro Que está subindo Nessa caixa Nossa Perfume Muito gostoso E aqui Vieram Três itens Haskell Sempre arrasa Vem tudo Muito bem Embalado Tudo no capricho Aqui no canal Inclusive Tem resenha Só do Acidificante Que eu comprei E a Haskell Me enviou Esses três itens Pafônicos Aqui Que a linha Cresceu Temos agora O shampoo Acidificante Com blanco de vinagre E argam 300ml O shampoo Este aqui É o shampoo Fluido Reconstrutor Resistência E alinhamento Com proteção térmica Amei Já amei Proteção térmica PH3 200ml E o Acidificante Que é a máscara A máscara Acidificante Já estou assim Todo me tremendo Para começar os testes E trazer meu parecer cardiológico Para vocês Então é importante Que vocês comentem Aqui abaixo O que vocês querem Resenhar para ontem Lembrando que Se você não clicou Em gostei ainda Por que você não clicou Em gostei Clique em gostei Se eu gostei O seu like Aqui no vídeo De extrema importância Para que o YouTube Encamine nosso conteúdo Para mais gente Aparecendo a opção Hype Hypa também O nosso vídeo Para ele ter um alcance maior E se você quer que de paraquedas Prazer Meu nome é Denison Diamond Eu sou cabeleireiro Terapeuta capilar Comecei aqui nessa internet Desde 2013 Trazendo dicas de beleza Para vocês Então se inscreve Vem fazer parte Da família Diamond E me segue Em todas as minhas redes vizinhas É tudo Arroba Denison Diamond Vamos embora Continuar Meus amores Eu vou mostrar aqui Para vocês Recebido Tem uma caixinha aqui Com recebido E uma comprinha Eu recebi de Unicare Eu já iniciei os testes Inclusive Este é acidificante Aqui olha Mais um acidificante Este aqui é o Bio Gloss Bio Active Acid Ele tem como proposta Doar Cinco vezes mais brilho Gloss Enriquecido com colágeno Doze óleos amazônicos E o óleo de argão É um acidificante Da Unicare Professional Eu gosto muito 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 Dos produtos de Unicare Estou sempre falando Aqui para vocês Estão produtos excelentes E comprei dois itens Na loja Lausa Comprei este shampoo Aqui de Vela Invigo Sun Já comprei o Living E eu comprei o shampoo Porque eu vi Muitas maravilhas Sobre ele Gente é um cheiro Muito gostoso Gente Nossa Ah é um cheirinho Muito parecido Com o cheiro do spray Aquele cheirinho Cítico gostoso E ele vem com 250ml Estava na promoção Eu paguei Quarenta e poucos reais Neste shampoo Vocês acreditam? Eu digo para vocês Gente Fiquem de olho Na loja Lausa Vão nas abas ofertas Vão na aba cabelo Porque ela tem sempre Uns ourinhos escondidos E eu paguei Quarenta e poucos reais Foi menos de 50 reais Foi quarenta e poucos Neste shampoo aqui E temos o cupom E temos o cupom DN10 Pagando via Pix Tem mais de 10% De desconto Aproveita Eu vou deixar o nosso cupom aqui E também aqui no box de informações E eu aproveitei para comprar Outra esponja Da Image Eu já falei para vocês Que não adianta Essa esponja aqui da Image É a melhor que temos Gente É mil vezes melhor Do que muitas esponjas importadas E também nacionais E pelo preço Essa esponja Custa menos de 10 reais Vale muito a pena Eu tenho o estoque dela aqui Real oficial Porque eu uso aqui Eu dou para as minhas amigas E olha que eu nem sou Profissional de maquiagem Se eu fosse maquiador profissional Com certeza Eu ia ter estoques e estoques Dessa esponja Porque ela é topada Meus amores E continuando No pique das comprinhas De loja Laosa Gente Chegaram Esses dois itens aqui Porque foram comprinhas separadas Comprinhas desmembradas Gente Compriei esses dois itens Na loja Laosa E veio com duas Amostrinhas De Keracins Royal Propolis Eu peguei Estava numa promoção Muito boa Gente Estava por 55 Eu acho Foi 56 Eu não sei Estava muito barato Enquanto não entra O shampoo de litrão De Fusion De Vela Fusion Eu peguei Outra versão Porque é a minha Dessa que já está acabando Eu tenho um backup ali Então como eu estava em promo Eu peguei Que é o shampoo de Vela Fusion 250ml Estava por um preço Bem bacana Gente Vou pegar aqui Para vocês verem um babado Gente Tá ok Dois dedos Não Um dedo e meio Aí eu fui E comprei outro Na loja Laosa Esse que eu recebi No lançamento E eu comprei outro Porque eu não quero ficar assim Eu estou utilizando Inclusive profissionalmente Aqui No salão No atendimento Das clientes Dá todo o diferencial Na finalização Do brilho E no sensorial Dos cabelos Que é o spray Vitra Protect Karol Kiyoko Laptic Cosméticos Lançamento bafônico No Ela Usa Já está disponível Todos os itens O shampoo A máscara O spray Finalizador Termoprotetor E o óleo Você tem a tecnologia Ultra Shield Que é a tecnologia Escudo Anti-umidade Além também Do óleo de coco Argan e jojoba Vem com 150ml E comprei outro Uma vez que já está disponível Na loja Lausa E meus amores Tem muita novidade Na loja Lausa Lançamentos de Miss Ancene Lançamentos de Kerasis Porém se vocês quiserem Resenha Certo? Resenha, resenha, resenha Compra lá com o meu cupom Na loja Lausa Porque só assim Eu consigo receber Os lançamentos Para que eu possa Receber os lançamentos Para testar Fazer a resenha Para vocês Eu preciso que comprem Com o meu cupom Quanto mais vendas Com o cupom Mas a loja entende O engajamento E acaba mandando Os produtos Os lançamentos Para eu poder fazer Resenha para vocês Fazer teste E fazer resenha para vocês Então caso vocês queiram Resenhas minhas Contando tudo Resenhas minhas De primeira mão Dos produtos De Miss Ancene Kerasis Os lançamentos Que estou na loja Lausa Compre com o meu cupom Que é o cupom DN10 E eu vou deixar aqui No box de informações O link da loja Mais o nosso cupom Beleza? Gente do céu Olha Ai Deus Calma A musculação Está em dia Olha a caixa Pesadíssima O correio chega Veio assim Respirando Para trazer essa caixa Repleta de lançamentos De Scala Scala mandou para mim Todos os lançamentos Muito obrigado Toda a equipe Bafônica da Scala Bruna Tua Rasa E nessa caixa Vieram Olha que tudo Cartinha Falando Sobre os lançamentos Olá Tudo bem Gente é babado Confusão Gritaria na pracinha Veio este kit aqui Com o shampoo E o condicionador De banana Reparação surpreendente Para cabelos Com frizz E quebradiços E essa linha Está com um cheiro Vocês não estão entendendo Está com um cheiro Porque quando eu abri a caixa Eu disse Nossa que cheiro Aí aqui temos Shampoo E condicionador De melancia Gente o cheiro Minha mãe até Sentiu a fragrância E minha mãe fez assim Nossa É sorvete O cheiro está uma delícia Veio também O pote aqui de melancia Gente O pote de melancia Veio o morango Este aqui É o condicionador De morango Para cabelos secos E sem brilho Gente O cheiro está Incrível Shampoo e condicionador Nossa Escalada Vontade de beber Esses produtos De tão cheirosos Que estão Shampoo Condicionador E veio O potão Meus amores Olha Cadê o potão De morango Olha que lindo Além Da identidade visual Belíssima Perfeita Gente Olha que lindas As embalagens Gente Condicionador Ai que delícia De uva Cheirinho de infância Cheirinho Quando minha mãe fazia O quesuca Quando eu ia para a escola De uva Veio o shampoo Condicionador de uva As embalagens lindas Roxinhas E o potão De uva A linha de uva Bafônica Para Cabelos Fracos E opacos Possível Olho de semente De uva Coco Ai gente Que delícia E manteiga De murumuru Que Delícia O de coco Gente Uma delícia Real oficial Nossa Escalada Muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Real oficial Já comenta aqui abaixo Qual dos itens de escala Vocês querem resenha Para ontem Para já começar os testes Veio o trio E por último E não menos importante O pote de banana Gente Que está um cheiro Assim Escandaloso Vocês Não estão entendendo Como essa linha Frutífera Está Babadeira No cheiro Gente Nossa Ai gente Hum que delícia Eu amo esse cheiro de banana Amo 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 Então temos aqui O kit De banana Meus amores Toda equipe escala Muito obrigado Pelo carinho E já comenta aqui abaixo Qual desses itens Qual desses kits Vocês querem resenha Para ontem Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Gente Olha a moto passando Misericórdia Tchau 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 Tchau